Isso aqui também, pessoal, são grupos de palmeiras gerivar que foram plantados aqui, né? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Tem quase 20 palmeiras, então isso aqui são palmeiras gerivar que foram plantadas aqui Então isso aqui, ó, tem uma ali, duas ali e aí vai São plantadas em grupos, essas palmeiras, elas foram plantadas adultas, lembra-se que essas palmeiras foram arrancadas e foram plantadas adultas Tá bom, gente? Então tá aí, mais uma linda palmeira São palmeiras nativas do nosso Brasil, tá bom? São palmeiras nativas do nosso país Tá aí, a palmeira gerivar, ela é muito usada no paisagismo É uma das palmeiras mais comuns que nós temos no país É essa palmeira aqui, é essa E a nossa palmeira areca Areca bambu ou coquerinhos, tá bom? Então tá aí, essa aqui é chamada palmeira gerivar, tá bom? Então tá aí, um abraço Fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês